Fala aí rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um episódio da nossa série com o Azuloncio. Hoje é sem enrolação, mano. É o jogo de volta da Europa League, das quartas de final da Europa League. Ou ganha, ou tá fora. A gente perdeu o jogo de ida por 1x0 dentro de casa e agora tem que recuperar na casa dos malucos, tá? É um timaço esse time do Bayern Leverkusen. Cês viram, jogou muita bola contra nós. O over dos caras deles é bem parecido com os nossos, então assim, é mesmo, mano, quase o mesmo nível ali, tá ligado? Mas a gente tá fazendo uma temporada muito boa e o time tá jogando bem, então a gente confia, confia no meu elenco e vamos pra cima. Na casa deles, segundo jogo contra o Bayern Leverkusen e aí depois tem Nottingham Forest. Aí é o seguinte, tá? Se a gente for eliminado aqui contra o Leverkusen, a gente vai ter que focar, voltar a focar total na Premier League pra gente não perder a nossa quarta colocação e ir pra Champions League. Porque faz tempinho já que eu tô jogando na Premier League só com as reservas e tamo, né, perdendo ponto, perdendo ponto. Então, ou a gente resolve logo ir pra semifinal da Europa League ou a gente volta a focar no campeonato inglês. Fechou? Bom, bora pro episódio, mas antes quero avisar vocês que esse vídeo é patrocinado por Ano Futebol, por eles. Mano Futebol, rapaziada. O Ano Futebol é o maior e o melhor aplicativo de futebol. Lá você encontra informações, tudo, tudo que seu time for contratar, todo mundo que seu time for contratar. Mano, teu time começou a negociar com alguém, eles vão te avisar. Vai apitar ali no teu celular, eles vão te avisar. Tá, teu time vai jogar tal dia, eles vão te avisar o dia, a hora, a escalação antes das partidas. Durante o jogo, se alguém for expulso e sai gol, você vai saber tudo, tudo em primeira mão, na hora. É tudo em tempo real. E, cara, sem dúvida nenhuma, é o momento pra você ter o Ano Futebol. É de graça, tá? Já vou logo deixar claro, é só clicar no primeiro link na descrição ou no primeiro comentário fixado. E é de graça e você vai ficar informadão, mano. Se o time for trocar de treinador, agora que é a época, né? Agora que é a época de contratação boa. Já na transferência, que é a época boa que nós gostamos. E é a época que você precisa ficar informado. Então, baixou no Futebol, mano. É de graça, não paga nada. E você vai receber todas as informações do seu time do coração e também do mundo inteiro, né? O futebol mundial inteiro aí. Cristiano Ronaldo, se for pra algum time, você vai ficar sabendo. Primeiro que todo mundo. Graças ao Ano Futebol. Os caras lá estão antenados pra passar as notícias. Então, vai nessa. Fechou? Primeiro link aí. Bom, vamos lá. Sem muita enrolação, como eu falei. Pra cima do Leverett Kuttham. Ai, rapaziada. Jogo complicado, jogo difícil, jogo tenso. Confesso pra vocês que eu tô com um pouquinho de medo. E hoje temos problemas no time titular ali, hein? Vamos lá. Vou colocar o Lucas Hernandes no lugar do Cyrus, James Marquinhos e Tewell. Lucas Hernandes, Douglas Luiz. Aqui é o Bellingham. Como é o Bellingham, deu uma descansada no último jogo. Zaniolo. Eu ia de Diaby, mas o Diaby tá mal fisicamente. Então, hoje é Noah Lang, Havertz, Zaniolo e Benzema. Felizmente, perdemos o Diaby. O cara que mais tem assistências na temporada. Se eu não estiver enganado. Eu tava olhando os números aqui. Me parece que o Diaby é o cara que mais deu assistência esse ano, mano. Pra nós. Então, vai fazer falta. Querendo ou não, fazer uma falta da nada. Fazer uma falta lascada, entendeu? Mas vambora. Vambora que é nóis. Vamo pra cima. Tudo nosso. Nada deles. Tem que ser. Tem que fazer gole. Tem que fazer gol. Tá 1x0 pra eles, mano. Tá 1x0 pra eles. Vocês viram o elenco deles. É um time bom. E se a gente bobear, a gente sofre o segundo gol no contra-ataque. Então, é difícil. Vai ser difícil. Vamos pro tudo ou nada. Mas nós estamos preparados. Nós estamos preparados. Vambora, rapaziada. É o nosso time. Você está ligado o que a gente conseguiu fazer nessa temporada. Boa bola. Roubada de bola do Nualeng. Já vem com ela. Corta. Carrega. Não tem que encostar alguém. Não encostou ninguém. Consegui esse passe muito forte. Pegou o Zaniolinho. Recomeçou. Com o Tewill. Passa no Bellingham. Ó o passe do Bellingham. Rolada pro Douglas Luiz. Primeiro grande chance. Boa. Começamos o jogo assim, mano. Dando medo. Dando pressão nos caras. É desse jeito que tem que ser. Tem que ser assim. Regaçando com a boca na botija. Ó como que vem. Ó. Tentei acertar aquele canto do goleiro ali. Boa, boa, boa. Primeira boa chance. E vamos macetar eles, mano. Não pode deixar eles respirar. Colocar o time ofensivo. Eles vêm na retranca, ó. Só que o contra-ataque deles, vocês sabem como é que é. Eles jogam no 4-3-3 também. Aí ficou complicado, né? Os caras são bons de contra-ataque. Quase desarmei. Não consegui. O juiz deu falta pra nós, né? Acho que ele deu falta pra nós ali. Vamos ver. Ah, bom. Se ele não é nem doido se não der pra nós. Mas já sai na trocação com ele aqui já. Vambora. Boa tabelinha, Havertz. Douglas Luiz brigou no meio. Bola sobrou com o Zaniolo. Bom passo do Zaniolo e o Rissi James. Lindo passe. Chegou o Havertz. O tapa pra trás. Ah, Benzema. Se posiciona, Benzema. O Benzema não tava posicionado, rapaziada. Ó, tio e o bom passe. Tá impedido agora no além. Caramba, velho. Passe pro Havertz. Perfeito ali. O Havertz jogou pro meio. O Benzema. Tava dormindo, Benzema. Bom. Benzema. Ixi, a bola tentativa. Bora, Benzema. Bora, Benzema. Pra cima, Benzema. De três dedos. Bom passe. A bola não encaixa. No além de Benzema, tá com a chuteira igual. E os dois são quase careca ali. A diferença é que o Benzema é um pouquinho mais gordinho, né ligado? Mas é difícil, às vezes, eu confundo os dois. Vamos. Rissi James. Ó o passe pro Havertz. O maluco ainda tocou nela. Escanteio, hein? O burrão velho foi tocar nela. Escanteio. Bora. Rissi James. Bola bem colocada. Vamos, Zaniolo. Eu tô melhorando nos escanteios ultimamente, viu? Bora. Ó. Ó, bom passe. Chegou o Zaniolo. É agora o Rissi James. Ah, de novo impedido. Os caras tão fazendo uma linha de impedimento chata, mano. Ai. Caramba, não consegui enxergar esse impedimento. Eu sou burro pra caramba. Ó o Bellingham. Bom passe. Ó, no Aleng. Passezão. No Tewill. Vamos. Tabelinha. No Aleng. Segurou. Limpou a pênalti. O juiz não deu. Ah, eu limpei, mano. Não sei se foi pra pênalti também. Não vou criticar sem ter 100% de certeza. Mas que foi um lance. Se pudesse revisar e ia ser bom, ia, né? Ó o Ravinho. Boa jogada do Ravinho. Muito forte. Chegou o Rissi James. Tabelinha. Vamos. Ó, Ravinho. Tabelinha na entrada da área. Bora, Bellingham. Bora, Bellingham. O passe pro Noah. Tentou. Bola sobrou com o Ben... Não é possível, mano. A gente tá tentando. Um bate no um, bate no outro. Ai, tô sentando o pé, rapaziada. Mas não passa. Quando não bate no zagueiro, bate no jogador nosso. Ih, essa bola na frente. Lucas Hernandes. Boa. Tamo bem melhor com o primeiro jogo. Mas esse gol não sai. Vai dando aquela... Né? Vai dando aquele medo. Vira esse jogo, Bellingham. Isso. Bola meio que na fogueira ali, hein? Bola meio que na fogueira. Ainda bem que vai sair lá a terra pra nós. 35 minutos. O jogo vai ficando cada vez mais complicado. Peraí. Ravinho. O passe. Douglas Luiz. Não, mano. Não era ali. Era no Benzema. Ai, calica. Bora. Boa, Bellingham. No desarme. Desarmou. Ó a tabelinha. Vamos. Não deu pro Zaniolo. O Zaniolo tá sumidassa, hein? Precisa não jogar, Zaniolo. Ó. Ó. Tabelinha do Benzema. Tentei o passe de letra pro Havertz. Os caras é loucos. Os caras tocam bem, mano. Sai jogando bem. Ele não pode deixar encaixar essa bola do contra-ataque. Vamos que é nóis. Ah, o passe é o fraco demais. E agora o contra-ataque? Rapaziada, Paulinho. Ó o Paulinho tá jogando que foi pro Atlético Mineiro. Já tô... Já perdeu a bola também pra lagar a mão do Zetobó. E vamos que é nóis. Ó. Bellingham. Reese. Doglinha. Boa, Doglinha. Boa, Doglinha. Lá em cima. Isso, molecão. De primeira. Vai, irmão. Isso. Isso. Vamos. Abrindo pra... Ah, Havertz. É, rapaziada. Vai acabar o primeiro tempo. O trem tá ficando nervoso, mano. Tô ficando nervoso demais. Não tô conseguindo. Não tô conseguindo criar aquela boa oportunidade. Ah, o que que... Eu vou colocar o Rafael Leão no lugar do Noah. Não vai ter jeito. E vou colocar o Ziyech no lugar do... Do Bellingham. Colocar o Ziyech no lugar do Bellingham ali como... Medi-ligação. Eu vou com tudo ou nada. Essa é a realidade. Não tem como. Né? Não dá pra ficar assistindo ali o time... Não conseguir finalizar. E o Rafael Leão pode ajudar o Benzema. Divide um pouco a marcação com ele dentro da área. Já o Noah não. O Noah é mais um ponta, né? O Noah sai mais da área. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá que o trem é doido. O trem é... O trem é... As ideias é duras e ninguém valoreza. Não é possível que não vai ser eliminado por um time que tá numa retranca desgranhenta, mano. O futebol é tenso, né, véi? Não é fácil, rapaziada. Montar um time que joga pra frente ninguém quer, né? É complicado. Mas vamos que vamos. Cada um joga no seu estilo. E o Mike enrita, às vezes, enrita, mano. Pegar um time retranqueiro, assim. Vambora. Vem o Dalley. Pra cima. Tentou. Girou. Eu tirei o Benzema. Não sei se vai ser um bom negócio na marcação. Ui! Boa. Mas... Vambora. E é que tem mais força, né? Pra puxar... Puxada de... De velocidade. Rafael Leôncio. Ó, que passe. Chegou o Benzema. Vira o jogo o Benzema. Lindo passe. Dominou. Ravinho. Cortou. Ah, não consegui cortar, mano. Caramba, velho. Preciso de uma jogada só encaixar. Não é possível. Não é possível. Não vai encaixar uma jogadinha ali. Uma chancezinha clara de frente pro gol. Bora, Zaniolo. Ó, passe. Rafael Leôncio. Pra baixo. Pra cima. Doglinha. Meu Deus. Ah, não encaixa, mano. Não encaixa. O maluco conseguiu girar o cruzamento. Quepa teve que... Mano, o quepa, velho. É só segurar a quepa. Estranho foi o quepa ali. Eu não sei se o Douglas Luiz atrapalhou. E quase deu ruim, hein. Cruzamento. Boa. Conseguiu afastar o Rafael Leão. Rafael Leão ajudando também na bola parada. Eles começam a tentar alguma coisa no ataque agora. E vambora. Eu não sei se foi bom eu tirar o Bellingham, mano. Não sei, rapaz. Eu não estou na dúvida. Mas vamos que é nóis. Bora. Ah, olha isso, Juizão. Olha isso. Na maldade mesmo pra parar. Vamos. Joga lá no... Ah, não deu no Benzema. Vamos que é nóis. Pra frente. Ó, Rafael Leôncio. Que passe pro Benzema. Mano, tá encaixando um também, né. Nós também tá com a... Mano, eles jogam com os jogadores altos. Bola aérea é tudo deles, mano. Incrível. Vamos, Zaniolo. Douglas. Vamos todo mundo pra cima, mano. Não tem o que fazer. Lá na ponta tem o Tewill. Vamos. Joga aqui Ziyech. Ah, mano. Não é possível, cara. Vamos. Aí o Chifrudo fica dando falta besta no meio de campo. Que nem foi. Não é possível, mano. A gente vai ser eliminado, bicho. Ai. Entrou o Hudson Odói agora. Saiu o Belarabe. Entrou o Alário. É, rapaziada. Assim. Já tá batendo o cansaço. Não sei não, mano. Ó. É agora. Quem sabe Rafael Leôncio. Vamos, Rafael Leôncio. Tentou. Escanteio. Bola vai sair? Saiu. Vamos lá. Escanteio pra nós. Vamos ver se a gente acerta uma ali na área. Porque tá complicada a defesa dos caras. Bola aérea. Eles estão ganhando todas. Rafael Leôncio até tenta. Ui, velho. Falta 10 minutos. Não vai dar, rapaziada. Não é possível, mano. A gente vai ser eliminado pelo Barley Evercuss, hein, mano. Jogando uma bolona, rapaziada. Jogando um bolão, velho. Nessa temporada. Jogada. Infelizmente. Sei lá. Faltou algo diferente. É. Tem que arrumar mais umas opções pra nossas pontas, mano. Molecada. Elenco jovem. Não dá pra queimar esse elenco, né. Por uma eliminação. Time deles mais... Jogadores mais experientes também. Trenho é tenso. Trenho é feio. Vamos que é nóis. As ideias duras. Ninguém valoriza. Bora, Rafael Leôncio. Bora, Rafael Leôncio. Vem com a bola dominada. Arrancada. Com ele. Foi puxando. Acertou o passe. Benzema. Dominou. Tá dentro da área. Bate pro gol, filho do rapariga. Eu tentei bater pro gol umas 500 vezes. Não dá, mano. É muita gente. Aí lascou. Tomamos o segundo aí pra... Pra matar aí, ó. Agora não aguenta mais pegar no contra-ataque. Pode largar a mão. Ah, mano. O Benzema ganhou um passe do Rafael Leão apertando pra ele chutar e o zagueiro atrapalhando no chute. Acabou, rapaziada. Infelizmente... Infelizmente, vamos ter que se contentar com o FA Cup, né? Jogar a final contra o Liverpool. E focar todas as fichas agora na Premier League pra não perder a vaga pra próxima Champions. Não é possível, mano. Vamos, Rafael Leão. Acabou o jogo, rapaziada. Acabou o jogo, rapaziada. Já era. Infelizmente. Cara, esse time conseguiu anular nós, assim. Não deixar nós jogar no primeiro jogo, mano. Terceiro a gente deu três finalizações, mas nenhuma com perigo. Eu não sei se foi legal eu ter tirado o Bellingham, mas enfim. Agora já foi. É incrível, mano. Que chance que a gente perdeu, mano, de ser campeão da Europa League. Estamos eliminados, rapaziada. Estamos eliminados. Ó, o Benzema falou. O resultado foi uma pena, mas na verdade esse time precisava... Precisa elevar o nível. Precisamos melhorar. É, precisa ser mais decisivo, né? Tinha um time que faz gol pra caramba, cria pra caramba. Mas nos momentos mais, te dá aquela peidada. Essa é a realidade. Perdemos alguns gols no primeiro jogo. Perdemos nesse. E é isso. Trigésima quarta rodada contra o Nottingham. A gente precisa ganhar agora. Tem o Brighton. Tem o Sheffield. Tem... Ah, tem bastante jogo até a final da FA Cup. Tem que focar com os titulares daqui pra frente. Pra não... E depois jogar a final contra o Liverpool. Pra não perder essa vaga. Porque, ó... Como é que tá? A gente tá em quarto. 61 pontos. City 61 também. Overhampton também. Até o Tottenham pode tomar nossa vaga ali, mano. Senão ele não fica esperto. Então a gente tem que ir pra cima agora. E não pode perder essa vaga. É o que a gente vai fazer. Vamos pra cima do Nottingham. Precisamos ganhar. Precisamos voltar a ganhar pra dar aquela moral. Que... Deu um desânimo. Confesso pra vocês que bateu um desânimozinho agora, mano. E vamos com os titular. Não tem nem negociação, mano. Vamos com os titular. E vamos. Diaby voltando ao time. No Aleng. Mano, tem que contratar uns pontos da hora pra próxima temporada, mano. Benzema não tá legal. Vamos de... Eu não sei se eu coloco o Broja. O Calvão de Cria. Rafael Leão também. Colocar o Rafael Leão. Hoje vou testar ele de centroavante ali. Faz tempo que ele não joga de centroavante. Vambora pra cima do Nottingham. Tentar alguma coisa. Porque realmente fiquei chateadão, mano. Derrota que mais me doeu nessa série até agora, velho. Uma eliminação dessa, com um time desse. Parecia que a gente ia ganhar a Europa League com o pé nas costas, né, mano. Isso que eu falo. Mata-mata é muito cruel, velho. Muito cruel. Você pode jogar pra caramba. Um jogo que você joga mal. Tomou um gol. Um a zero. Lá lascou nós, mano. Aí vai pro segundo jogo. Todo mundo retrancado. Uma parede de jogador, né. Não consegue passar de jeito nenhum. Pronto. Perdemos. Tamo derrotado. Tamo eliminado. Dá nada não. Vambora. Pra cima do Nottingham. Fora de casa. Precisamos recuperar. Precisamos ganhar. Porque senão a gente perde a quarta vaga e a gente não vai pra Champions. É inadmissível a gente passar, né, a próxima temporada sem Champions. Não dá. Pelo elenco que a gente montou, não dá, rapaziada. Não dá. O Jussar tá jogando ali no lugar do Lucas Hernandes. Até esqueci de mexer. Tem problema não. Bora, Noa. Pra cima. Pass do Noa. Rafael Leôncio. Tava errado já. Cara, meu time, a verdade também. Meu time caiu muito nos últimos jogos, mano. Deu uma queda boa, né. Alguns jogadores estavam brilhando e não pararam um pouco. Então, tem jeito. Bora. Diaby. Lança, Diaby. Lança aqui o Rafael Leôncio. Lança aqui o Rafael Leôncio. O Leôncio é bom por causa disso, né. Lançamento é com ele. Bota essa bola no chão, Marquitos. Isso. O Zaniolo, mano, caiu demais. Demais, demais nessa temporada. Ó. Noa. Passa totalmente errado. Ó. Só não pode tomar. Perder pro Nottingham aí, mano. Aí fecha as portas e volta só a temporada que vem. Porque, né. Não pode. Ó o Renan Lodi. Boa, Marquinhos. Vai lá. Recuperou. Pra cima. Pra cima. Toca. No Rafael Leôncio. Se acertar o passe é bom. Vamos, Noa. Arrancou. Trouxe pra canhota. Mano, que estádio bonitinho do Nottingham, velho. A rede do gol ali é bonita. É vermelha, parece. Estádio massa, hein. Diaby, Rafael Leôncio. Ó o Noa. Fazendo o papel de centroavante. Toma. O goleiro foi pegar. Gol bonito. Gostei do gol vermelho ali embaixo, né. Bonito o gol dos caras. O estádio dos caras é ajeitadinho. Vem o Richie James, o cruzamento. Bora, tá viva. Olha o Rafael Leôncio. Rafael Leôncio também está tentando o golzinho dele. Falou uns jogos já e não consegue, mano. Vamos lá, rapaziada. Recuperação daqui pra frente. Não tem como ficar chorando pelo que passou. É doído, né. Era uma taça que a gente queria muito. É a que a gente mais cria no ano. Felizmente, não vai ser dessa vez. Bora, Bellingham. E tomara que a gente não jogue a Europa Liga ano que vem, né. Então a gente tem que ir com tudo pra pegar essa vaga na Champions. Douglas Luiz. Falta ninguém, véi. Ah, não quero nem saber de quem foi falta. O juiz está dando falta bestalhado, véi. Ai, vai embora. Renan Lodi. Vai bater essa falta, jogar lá dentro, meu filho? Cobra pra hoje aí, por favor. Porque eu estou com pressa. Estou com pressa de ganhar esse jogo. Vamos. Mano, eu preciso recuperar essa bola rápido. Isso. Boa, Bellingham. Conseguiu. Rafael Leôncio. Bora, Diaby. Bora, Diabiz. Olha o Diaboncio. Com ela. No Leng. Ó, isso. Rafael Leôncio. E agora? Bora, Leôncio. Tewell. Ó, Leôncio. Limpou. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Tem que passar alguém, mano. Senão não dá. Ah, mano. Olha o Bellingham no passe. Nossa senhora. O que que fez ali o Sarma? Nem eu sei o que aconteceu ali. Meu Deus do céu. Ó, Diaby. Bom passe. Ó o Zaniolo, rapaziada. Vem com ela dominada. Se acertar o passe, o Zaniolo. Rafael Leôncio. Botou na frente. Muita velocidade. Não consigo... Ele não consegue frear, mano. Tem hora. Ó. Boa jogada. Bellingham. O passe no meio. Douglas Luiz na perna direita. Aí o goleiro... O goleiro... Mano, mas só joga contra a Neuer. Não é possível. Os goleiros viram trem contra nós, mano. Ave Maria. Por isso que eu não sou muito fã de chutar tanto de fora da área, rapaziada. Os goleiros são muito bons no pés, mano. Aí fica difícil fazer gol toda hora. Os goleiros estão em outro nível. Ó o cruzamento. Boa. Vamos, Douglas. Jogou Nosteta. Jogou ali. Não sei se está impedido. Segundo a arbitragem, não. Ó o passe na frente. Ah, o Noah está dormindo, mano. Tem uns caras que caiu muito nessa temporada, mano. O próprio Noah foi um deles, né? Começa da temporada era craque. Todo mundo pedia para dar a 10 para ele. Mas até o momento, nada. Douglas Luiz. Tabelinha. Ó o Noah. De frente. Cala minha boca, Noah. No pé da trave. Não é possível. Aí falta um pouquinho de negócio chamado sorte. Ó o passe do Thiago. Para o Noah na perna direita. Não sai essa busanha desse gol. Caramba, mano. Ele está tentando, martelando o bagulho. Aí num contra-ataque, os caras vão lá e fazem 1x0. Bora, Zaniolo. E agora? Ó, Noah Leng. O passe era para o Diaby. Diaby também deu uma quedinha nos últimos jogos. Ai, não tivemos o Diaby contra o Leverkusen. É o cara que mais deu assistência na temporada. Bora, Bellingham. Neck Williams. Esse cara é bom, hein, mano? Jogou a Copa. Depois saiu machucado, eu acho. Ó, Emmanuel Dennis. Vem ele. Passou. Cruzamento. Bora, Reese. Boa. Afastou. Bellingham. Está com ela. Ô, Calica. Não chegou na onde eu queria. 1 minuto de acréscimo. Chifrudo, velho. Deu 1 minuto. Tome lançamento. Só que falta, né? Olha lá, eu estou falando. Aí nós tomamos um gol. Os caras retrancam. Acabou o jogo. Mas é o jeito que a gente escolheu jogar, né? Vamos lá. Renan Lodge até amanhã para bater escanteio. Vamos, meu filho. Bate esse bagulho hoje. Lançamento. Boa. Bora. Ah, Chifrudo. Acabou. Ô, meu Deus. O cara ficou 3 minutos para bater o escanteio. Deu 5 finalizações. Os caras, nenhuma. E 0 a 0. Aí está para lascar mesmo, viu? Vamos lá, mano. Não tem opção para a ponta esquerda, ó. Eu vou colocar o Rafael Leão na esquerda. E vou colocar um centroavante ali, mano. Não sei se eu coloco o Calvão de cria. Eu vou colocar o Roberts como um falso 9. Vou colocar o... Se bem que o Broja também está azulzinho. Vou colocar o Broja. Vou colocar o Broja ali e vamos embora. Porque o trem está desandado, viu? Chateadão, mano. Até agora com a eliminação. Ô, trem. O tio e o Rafael Leão conseguiu o passe. Conseguiu a jogada. Chegou o cruzamento para dentro. Olha o Broja. O goleiro defendeu. Está com o Rafael Leão. Estourei em cima da zaga. Ah, mano. Pelo amor de Deus. A bola não entra de jeito nenhum. Ó, Rafael Leôncio. Bom passe. Douglas Luiz no Broja. Na hora de girar para bater. Estava marcado. Caramba, velho. Mano, a bola não entra mais. Os caras desaprendem a fazer gol do meu time. Não foi falta não, juiz. O juiz deu o Chifrudo. É normal, né? Normal, né? Olha a tabelinha no meio. Bora. Lança. Broja. Vamos, Broja. Diaby. Vamos, Diaby. Foi carregando. Sai, Broja. Broja vai atrapalhar ali. Isso. É, não passou. Bora que é nóis agora. Bora que é nóis. No Diaby. Bora, Diaby. Não consegue chutar. Não consegue chutar. Não fica uma boa para nós finalizar. O que está acontecendo, mano? Caramba. Meu time não chega mais em bola nenhuma para finalizar. Mesmo a jogada que eu estou fazendo, o time não está conseguindo fazer o gol. Bora. Rafael Leôncio. Passe mal, hein? Mal, Rafael Leôncio. Vamos. Nas costas. Vai, Sar. Não dá. Vamos. Pega, homem. Pega. Aí tem que ser nossa. Não pode perder. Olha. Olha a lasqueira aí. Olha a lasqueira aí para nós tomarmos um gol. O gol deles entra. O meu não entra. Olha o passe do Rafael Leôncio. Tabelinha com o Broja. Meu Deus. O passe que antigamente saía fluidão. Não está saindo mais, mano. Vamos. Tio. Para cima. Olha o passe. Chegou. Zaniolo. Olha que jogada. Ah, ele deu falta de quem? Ele deu impedimento. Ele não deu falta do Zaniolo. Aí é para acabar. E ele vai dar amarelo. Vai entender. Mano. Que porra é essa, cara? Ele deu falta. Só que ele deu impedimento. Não tem que dar falta que aconteceu antes do impedimento? É incrível, velho. É incrível. A tênis. Final da temporada o trem está ficando feio para nós, mano. Vai azedar o moinho do miojo. Estou sentindo já. Não tem jeito. Não tem jeito. O trem não vai. O time não consegue fazer gols. Há quatro jogos já. E não parece que vai mudar, não, mano. Ai, ai, ai. Vamos ter que dar uma melhorada nesse elenco no próximo ano. No ataque, né, mano? Tem que ter mais opção. Rafael Leão ali não consegue bem. No Aleng oscila muito. Bora. Diaby. Tabelinha com o Broja. Ó. Zaniolo. Vamos, Broja. Passa para o Zaniolo. Tentou o passe. Bora, Diaby. Bora, Diaby. Isso, irmão. Vamos, cara. O Diaby também sumiu, hein. O time inteiro deu uma sumida no momento mais precisava da temporada. Vamos. Tabelinha com o Broja. Zaniolo. Bora. Bora, 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 Diaby. Isso. Mercy James. Chegou. Invadiu. É só acertar o passe para o meio. Rafael Leão. Vamos, velho. Não acredito que entrou essa bolsanha do caramba. Sai, zica. Sai. Você viu que gol difícil, mano? Gol chorado. Saiu o gol do Rafael Leôncio. Saiu desviando em todo mundo. Ali. Cara, eu esperei o momento certinho para dar o passe, mano. Quase que ela não entra ainda. Ó. Diaby com o Renan Lodge. Conseguiu. Reese James. Chegou. Tocou. Desviou no zagueiro e entrou, mano. Não sei nem se ela ia entrar se fosse direto sem desvio. Acho que não ia, não. O jeito que não ia estar sortudo. Ó. Vamos. Certinho. No pé. É, acho que ela ia para fora, mano. Essa bola ia para fora. Tinha certeza. Pegando as cordas do infeliz ali. Entrou. E é isso. Vamos. Rafael Leão salvando agora nesse momento. 1x0 no último lance do jogo, mano. Olha isso. Jesus, que sorte. Mais sorte do que juiz. Esse final de temporada, viu? Ganhamos. Vamos torcer para o United ter perdido para a gente dar aquela distanciazinha. Né? Oito finalizações. Oito. Só que é... Só três foram no gol. E tem que acertar essa pontaria. Subimos. Passamos o... O... O United. Até o City passou o United. O City vem com tudo nesse final de temporada, hein? Os caras embalaram agora, rapaziada. E nós estamos com os mesmos números do City, ó. 19 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. O mesmo número deles, mano. A diferença é que nós temos um saldo de gol melhor, né? Temos 7 gols positivos. É isso. Conseguimos, pelo menos, dar aquela recuperada na Premier League. Terceiro colocado. E... A gente pega o Brighton. Agora tem que atropelar também. Não tem nem como pensar em perder. Ó, a gente tem ganhado o Brighton. Ainda bem que tem uns times pequenos até, né? Os próximos jogos. E depois tem a final contra o Liverpool. Aqui eu vou ter que usar as reservas contra o Crystal Palace. Para descansar esse time, mano. Não vai ter jeito. Bom, ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Infelizmente hoje não deu. Fomos eliminados. Não tem como. E... É isso. É isso aí, rapaziada. A verdade está aí para vocês. Não tem jeito. Para cima. Triste, mas é a realidade. Vamos embora.